Marcelo, uma boa noite para você. Eu queria que você falasse sobre a escalação inicial. Achamos que você veio com uma escalação inicial, sem um volante, o Tarek no banco, com o Luiz Henrique, que é um homem mais de armação, junto com o Madruga. Você acha que isso, de alguma maneira, interferiu no começo do jogo, já que o Tricolor tomou um gol tão cedo? Boa noite. Não, eu acho que a escalação não teve nenhuma interferência em a gente ter tomado o gol no início do jogo. Nosso primeiro tempo, principalmente a forma como nós iniciamos o jogo, independente de quem começasse o jogo, a gente começou muito lento, com pouca intensidade, deixando o adversário jogar, trocar passe. O gol que nós tomamos no início foi o retrato do nosso início de jogo. Nosso primeiro tempo, foi um primeiro tempo que a gente tem que pedir desculpa ao torcedor que veio para o estádio, pelo nosso comportamento. Quando eu falo nosso, eu me incluo também, que eu sou o treinador do time, e não tem nada a ver com a escalação. A gente escalou ali dois volantes, o Luiz sempre foi volante, faz terceiro homem, faz beirada também, é um jogador que faz várias funções. Mas começou, inclusive, sua carreira jogando como segundo volante. Então, não teve invenção nenhuma, e nós não tomamos o gol porque eu escalei o Luiz Henrique, já para começar a coletiva. Segundo, nós tivemos o primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo, em vários aspectos, comportamental, intensidade, em organização defensiva. Melhoramos até depois que tomamos o gol, pegamos um certo controle, aí depois teve a expulsão. Depois da expulsão, a gente continuou ainda atacando o adversário, criando algumas possibilidades, mas muito pouco. Segundo tempo, não. Segundo tempo, a postura foi diferente. O time, como jogador a menos, tentou, buscou, fez um gol, poderia ter feito segundo. Foi pouco atacado, teve mais posses, teve maior número de finalizações. Então, o segundo tempo, sim, é o comportamental que a gente quer para o Botafogo. Primeiro tempo, não. Muito abaixo, principalmente os primeiros 20 minutos, que fez com que a Chapecoense abrisse e depois tivesse a tranquilidade de controlar o jogo. Uma situação muito atípica hoje foi o comportamento da arbitragem, que influenciou muito no resultado do jogo. Com tomadas de decisões a pior possível, é um árbitro que apita sub-20 no Rio Grande do Sul, com um número muito pequeno de jogos na Série B. Não tem experiência, não tem maturidade, os assistentes perdidos, nervosos, atrapalhando o jogo. E a gente sofreu o tempo todo no jogo, pela péssima arbitragem que a gente teve hoje aqui. Fizemos um primeiro tempo ruim, tem que pedir desculpa ao torcedor pelo nosso primeiro tempo. Agora, o que o árbitro fez com a gente aqui? Expulsa um jogador nosso, interpretando que foi uma jogada temerária. O cara solta o braço lá em Osmã, o atleta está com a cara desse tamanho, ele nem no VAR foi olhar. Que interpretação é essa? Marca um pênalti que ninguém viu no estádio. Só o cara do VAR que viu o pênalti. Então, apesar do nosso comportamental, apesar do resultado negativo, a arbitragem teve uma interferência muito grande no resultado do jogo. Chamusca, boa noite. Leandro Rabelho, do Esportes. Em cima disso que você está falando, o começo do jogo do Botafogo, a gente sentiu, nossa equipe sentiu o Botafogo muito diferente psicologicamente. Parecia um time meio pilhado. O lance do Luiz Henrique, quando ele sofre uma falta, ele empurra o jogador da Chapecoense e toma cartão amarelo, depois tem a expulsão do Toró. A pressão, cinco jogos sem marcar gols. Teve um vazamento do Pelaype, falando das perguntas da imprensa. Tudo isso chegou dentro do campo? O Botafogo sentiu psicologicamente essa partida? Não, eu acho que não. Não teve interferência psicológica nenhuma. Acho que todas essas situações, talvez a gente possa falar o seguinte, quando você vem de uma sequência de jogos sem ter resultado, isso tem uma influência no aspecto emocional do atleta. Isso a gente não pode negar. Quem trabalha com futebol, pressão, eu sempre falo para os jogadores, é privilégio, porque só é pressionado quem está em um bom posto, quem está em um bom clube, quem está em um clube que tem cobrança, tem torcida, tem imprensa que cobre o dia a dia do clube. Então, a pressão, pelo menos na minha parte, eu acho natural, ela tem que existir. Eu fico envergonhado, fico chateado, fico muito preocupado quando a minha equipe inicia um jogo, como a gente iniciou o jogo hoje, com a rotação muito baixa, sendo que foi feito um trabalho todo no aspecto emocional para que a gente conseguisse iniciar numa rotatividade boa. Porque a gente fez, estudou o adversário, sabia que seria um jogo muito difícil. Então, tem interferência? Claro que tem. A sequência de jogos sem vencer interfere? Claro que interfere no aspecto mental. Mas a gente não pode falar que foi só isso. Porque no segundo tempo, por exemplo, não teve nenhuma interferência mental. Acho que o Luiz Henrique errou na hora que ele solta o braço no rosto do jogador, sendo que a falta era a nosso favor. Mas é um atleta que tem um comportamento, que em alguns momentos toma cartão. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente tem tentado controlar, tem conversado com os atletas, principalmente com o Luiz Henrique. E é uma situação de jogo que realmente acaba atrapalhando muito. Porque você fica com o jogador pendurado desde o primeiro tempo. E, como eu falei anteriormente, a outra situação do Toró, eu vou ter que analisar uma jogada com um pouco mais de calma. Foi um lance interpretativo. Ele fala que o Toró largou o cotovelo, que foi uma jogada temerária. A única cobrança que eu faço, ele podia até expulsar o Toró. Só que na hora que o cara fez com as mães lá, ele devia ter expulsado também. Por quê? Porque na mesma hora o Claudinei substituiu o jogador, que já tinha, inclusive, cartão amarelo. Então, a falta de critério. Por ser um hábito novo, que não tem experiência, não tem maturidade. E estão fazendo em vários jogos isso com o Botafogo. Botando hábito para fazer laboratório. O Botafogo não pode ter hábito para fazer laboratório. A gente pode perder e ganhar, mas com esse tipo de arbitragem aí é muito preocupante e exacerba, às vezes, até uma questão emocional, pela falta de controle do hábito no jogo. Você já entra ansioso, já entra com uma certa pressão, que você precisa vencer, está jogando em casa, e o hábito ainda contribui com uma série de equívocos, aí fica muito difícil durante o jogo. E só completando, Chamusca, teve uma mão ali no rosto do Salatiel, e o Roneide também já estava amarelado, que não foi checado, né? Exatamente. Duas jogadas, eu falei só uma, mas duas jogadas onde o Achapecoense deixa o braço no rosto do nosso jogador, e não teve vá, não teve nada. O lance do pênalti, no final do primeiro tempo, o jogador estava preparado para bater o escanteio, aí me aparece um cara dizendo que teve um lance de interpretativo de mão dentro da área, e marca um pênalti no final do primeiro tempo. Então, chega a ser bizarro, porque nenhum adversário, ninguém que estava no campo viu, e os caras descobriram. Então, é um negócio assim, meio, isso desgasta muito, porque é rodada a rodada, a gente vê nos mesmos erros, passando pela mesma situação, e a cobrança em cima do treinador, ela é sempre muito acentuada, mas as pessoas esquecem que quando o hábito tem uma arbitragem ruim, ele interfere muito, como ele interferiu no resultado de jogo de hoje. E teve um pisão também no pé do Edson Carioca dentro da área. Mas a minha pergunta é, nós que acompanhamos todos os dias o Botafogo, a gente viu o trabalho de poder ofensivo que vocês fizeram, finalizações para a preparação para esse jogo. Eu queria saber se existe um certo descompasso em que o que é treinado e o que é apresentado dentro do gramado. Não, eu acho que falta a gente transferir um pouquinho mais, com mais qualidade, com menos ansiedade, com acabamento melhor, aquilo que a gente treina. Por exemplo, é inegável que nós tivemos, durante o jogo, uma série de oportunidades de poder chegar em uma condição de cruzamento, onde a bola foi cruzada por trás da baliza. A gente não treina para cruzar por trás da baliza. A gente treina para que o cruzamento, pelo menos, traga alguma dificuldade para os zagueiros, para o goleiro, a gente possa estar posicionado para ter finalização dentro da área. A gente conseguiu, mesmo com o jogador a menos, criar algumas possibilidades interessantes, tanto do lado esquerdo como do lado direito, com o Tássio, mas o nosso acabamento tem sido muito abaixo. Hoje, a gente tentou de tudo. Eu usei todas as minhas armas em relação à parte tática, troca, tudo o que eu pude fazer. Tentei reorganizar a equipe no intervalo, dar um equilíbrio para os jogadores, para não voltar para o segundo tempo, e a gente perder jogador expulso. Ou tomar gol no início do segundo tempo, que aí seria terrível. E a gente conseguiu, no segundo tempo, com outro comportamento, ter um jogo mais controlado, mesmo jogando com o jogador a menos, desde os 30 minutos do primeiro tempo, que isso é muito difícil também. Marcelo, se tem uma coisa que a gente pode tirar de bom do jogo de hoje, é que, justamente, quando o Botafogo teve um a menos, foi melhor do que a Chapecoense. Muitas vezes, a gente nem falava que o time catarinense tinha um a mais. Explica para a gente o que aconteceu, qual foi a dinâmica. Eu acho que o primeiro tempo, principalmente o início, eu nem vou dizer o primeiro tempo, porque depois que nós sofremos o gol, nós até tomamos o controle do jogo, mas, mesmo assim, a gente deu ainda algumas situações de oportunidade de contra-ataque, de transição para a Chapecoense. Eu acho que a mobilização do intervalo foi para que a gente conseguisse ter um pouco mais de intensidade, conseguisse controlar um pouco melhor na parte tática. Acho que as substituições fortaleceram a equipe no centro, ali, em relação à parte defensiva. A escalação, como você até me perguntou na sua primeira pergunta, foi para que a gente tivesse um pouco mais a bola por dentro, com o segundo volante de mais passe, pudesse encontrar o Osman ali, mais próximo do Salatiel. Essa era a ideia. Mas isso acabou não acontecendo. No segundo tempo, a gente teve um jogo mais controlado e, com a velocidade do Edson, a gente passou a ter um jogador de transição que trouxe um pouco mais de dificuldade, principalmente para o lado esquerdo da Chapeco. Então, eu acho que essas mudanças, e, principalmente, a mudança de comportamento dos jogadores, fez com que a equipe tivesse um melhor rendimento no segundo tempo. Chamusca, você comentou dos árbitros inexperientes apitando os jogos do Botafogo. Falta, por parte da diretoria, dos mandatários do Botafogo, uma maior força junto à CBF para exigir uma arbitragem melhor? E você sente, nesse momento, você disse que a cobrança é muito acentuada no treinador. Você se sente respaldado pela diretoria do Botafogo? Em relação à arbitragem, algumas rodadas atrás, isso já vinha acontecendo. Não sei se vocês se lembram, aconteceu um fato muito parecido com o jogo de hoje, no nosso jogo contra o Juventude, que foi um árbitro que nunca tinha pintado um jogo de Série B. Então, os caras estão fazendo laboratório, a diretoria está atenta, tem cobrado da CBF melhores árbitros para pintar os nossos jogos, porque não dá para botar árbitro de laboratório, que não consegue ter um controle de jogo em uma condição de atmosfera como essa. Você vê, nós fizemos um jogo contra o Vitória, com um árbitro bom, um árbitro FIFA, um árbitro experiente, que sabe controlar o jogo. O jogo foi tudo tranquilo, em nenhum momento eu cheguei aqui para reclamar de árbitro, nem de resultado, querendo transferir a minha responsabilidade como treinador. Mas o árbitro que apitou o jogo hoje, infelizmente, se você pegar, pega o histórico do árbitro, e vejam, gente, eu vou mostrar, todo jogo eu mostro para os meus jogadores o histórico dos árbitros, e tem colocado alguns árbitros que não tem maturidade para pintar um jogo de Série B, e estão fazendo laboratório com os árbitros. Aí os caras vão errar várias vezes, atrapalhar os clubes para dar experiência, é um laboratório que não dá para entender, principalmente nos nossos jogos. Mas a gente tem passado isso para a diretoria, eles estão atentos, eles estão cobrando da CBF, ninguém aqui está achando que está tudo tranquilo, muito pelo contrário, a diretoria está trabalhando nesse sentido. Em relação à pressão, eu não tenho a mínima preocupação em relação a essas questões de cobrança, de eu sei a minha função, sei o que eu estou trabalhando, a diretoria acompanha o dia a dia do meu trabalho, eu estou tentando fazer o meu melhor no Botafogo, estou colocando todos os jogadores que têm a minha disposição no campo de jogo, eu não estou repetindo, não estou acomodado porque o time não está ganhando, eu estou repetindo a mesma informação, não, muito pelo contrário, eu estou tentando buscar as soluções, só que a gente não conseguiu ainda transformar essas tentativas no resultado final do jogo, e a gente precisa para o próximo jogo. Chamusca, última pergunta agora? É que eu já estou sem voz também. Sim, fique à vontade. Mas agora, cabeça mais fria, qual que deve ser o próximo passo do Botafogo? Trabalhar para vencer o ABC, não tem outro caminho. A gente precisa voltar a pontuar na competição. E já foi conversado agora no vestiário, cobrança muito forte por parte de todos nós, diretoria, treinador e os próprios jogadores, e a gente vai recuperar nesses dias e trabalhar para a gente poder entregar para o nosso torcedor. Eu peço desculpa ao torcedor pelo desempenho, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que os jogadores, todo mundo deixou o seu melhor dentro do campo. Mas no primeiro tempo, eu me incluo como treinador também, eu queria dar um resultado melhor para os torcedores, principalmente para os torcedores que vieram, os torcedores que acompanham, que acreditam, que torcem pelo Botafogo. Infelizmente, nós no primeiro tempo entregamos muito pouco, mas a gente pode levar desse jogo positivamente a nossa postura do segundo tempo e trabalhar algumas alternativas para que a gente volte a vencer no jogo de segunda-feira.